Olha só, amanhã é feriado nacional, amanhã é dia de Corpus Christi e é celebrado então essa data, né? O feriado nacional e os católicos já estão preparando a confecção do tradicional tapete. Eu conversei com o padre Rogério Fernandes que falou sobre a programação para amanhã. Muito bem, pra nós é sempre uma grande alegria celebrar essa data, é a única vez no ano em que o Santíssimo Sacramento ele é conduzido pelas ruas da cidade de modo público, expressando a nossa fé católica em Jesus sacramentado. Na nossa cidade já começamos às seis da manhã com a missa, logo após a missa é feita a exposição do Santíssimo aqui no altar-mor da nossa igreja-catedral e o Santíssimo fica em adoração durante o dia todo. A cidade toda é convidada a estar conosco, em todos os horários teremos irmãos aqui conduzindo esse momento de adoração. Para o momento de preparação dos tapetes também, a partir das seis da manhã, as nossas equipes já estarão na Avenida Antônio Trajano preparando o tapete, que depois solenemente o Santíssimo será conduzido. Às cinco da tarde temos a missa, presidida pelo bispo, todos os padres da cidade, todas as comunidades aqui reunidas na catedral e logo após a missa o Santíssimo Sacramento é levado em procissão até a Igreja Santo Antônio. Lá é dada então a bênção final, a bênção solene, marcando o encerramento das festas deste dia dedicado a Jesus Nosso Senhor. A procissão está prevista para que hora mais ou menos? Muito provavelmente às 18 horas. A missa começando às 17, 18 horas já seguiremos com a procissão. Como está a participação da comunidade, das paróquias? Graças a Deus a cada ano a participação cresce. Esse é um evento que toca muito profundamente a todos nós, né? Porque a nossa alegria de poder manifestar a nossa fé em Jesus Sacramentado. Então, desde a catequese, das primeiras turmas, até os grupos, as comunidades, todos se reúnem. Durante o dia até o convite para que a comunidade venha participar e ajudar no tapete. São muitas pessoas ajudando na confecção dos tapetes e tudo isso mostra essa data aqui para nós. É um símbolo de comunhão, de unidade, mas acima de tudo a certeza desta presença do Senhor entre nós. O tapete vai ser confeccionado aqui na avenida? Na avenida mesmo, saindo aqui da porta da Igreja Catedral, seguindo até a Igreja Santo Antônio. Essa é uma data muito importante, conforme o senhor disse, mas não é só essa programação. Vocês estão trabalhando muito aí nos últimos dias, né? Graças a Deus. O mês agora de junho é um mês intenso. Tem aniversário da cidade, tem o nosso padroeiro Santo Antônio, que é padroeiro de Três Lagoas. Tem o Sagrado Coração de Jesus e junto aí várias outras atividades também que a paróquia vai se envolvendo e realizando. E graças a Deus com muita, muita boa participação e com muita alegria também.